Fim do auxílio emergencial. Deve deixar mais de 22 milhões sem benefício em tenda. Segundo o Ministério da Cidadania, 34 milhões de famílias foram atendidas pelo auxílio emergencial em outubro. O governo prevê que o auxílio Brasil irá alcançar a 17 milhões até dezembro. O fim do auxílio emergencial deve deixar mais de 22 milhões de brasileiros sem ajuda nenhuma do governo federal. Olha gente, olha que mês que vai. A partir de 1º de novembro. Isso porque muitos beneficiários do auxílio emergencial não serão contemplados pelo Auxílio Brasil. Programa criado pelo governo Jair Bolsonaro para substituir o Bolsa Família a partir do mês que vem. Ai gente, tá dado recado, hein? Na semana passada, o ministro da Cidadania, João Roma, anunciou que o auxílio emergencial acaba em outubro, esse mês, e não será prolongado. Já o Bolsa Família deixa de existir em novembro, quando deverá entrar em vigor o Auxílio Brasil. Que segundo, o governo vai pagar um valor de, um valor de pelo menos, gente, 400 mensais ao beneficiar até o final de 2022. Número dos programas, segundo o ministro da Cidadania, nesse mês de outubro, 34 milhões de famílias foram atendidas pelo Auxílio Brasil. Desculpa, gente, auxílio emergencial. Desse público, 25 milhões fazem parte do público do Bolsa Família. São trabalhadores que se inscreveram no meio digital, ou que integram o cadastro único. Já o Bolsa Família chega a 14 milhões de famílias ao todo, com o Auxílio Brasil. O governo atende todo esse grupo, além de acrescentar 2 milhões até dezembro. Totalizando, 17 milhões de famílias e beneficiários. Em nota, o ministro da Cidadania afirmou que o governo federal vai reajustar o valor do benefício pago pelo programa Bolsa Família. E considerar um complemento no valor de 400 reais para cada família com responsabilidade fiscal para garantir o atendimento da população mais vulnerável. O cadastro 1 será sendo modernizado para fortalecer a relação com o sistema único de extensos sociais. E com isso, melhor aporte e acesso do cidadão de menor renda no programa associado. Então, galerinha, é isso. Se vocês gostar, se inscreva e deixe aquele like. Tchau, até o próximo vídeo.